Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Settman Heisen aqui no canal do Aka Mais, um que é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogueiro que me surpreendeu bastante numa pegada Banish, numa pegada Life is Field, Forest Village aí. Então, eu decidi trazer pra vocês o que eu realmente acho que vale a pena, tá? Essa é a versão demo que eu estou jogando com vocês, vou deixar o link na descrição pra quem se interessar. E quem se interessar, galera, compra o jogo porque ajuda os desenvolvedores, tá? Vem comigo. Galera, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos começar uma nova jogatina, na verdade, e vamos jogar aqui no Odd Survival, vou deixar tudo como está e vamos dar só um Start New Game aqui. Eu quero mostrar como que funciona o jogo pra vocês, tá certo? Vamos começar aqui e tal. Ok, o que que acontece, pessoal? Nesse jogo, você começa setando onde vai ser a sua... onde vai ser seu início, como que você vai começar e tudo mais, certo? O que que acontece, o que que nós temos que prestar atenção? Se você observar bem, no mapa, existem marcações, né? Aqui tem marcações de ervas, aqui tem marcações de berries, aqui tem marcações de mushrooms, aqui tem marcação, uma marcação bem importante, predador, nesse caso aqui é uma caverna de urso, aqui tem marcação de pedra, aqui de carvão, e assim sucessivamente, pessoal. E é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque isso aqui pode ser um guia bem importante pra gente, tá? No início, o que que você precisa? Você precisa de madeira, você precisa de pedra, inclusive aqui tem bastante lugares pra pegar pedra, ó. Seria legal ter fontes de alimento, nesse lugar aqui tem bastante fontes de alimentos, né? O que que é isso aqui? Ah, fonte verde e ervas, tá? Tem fonte de erva, esse lugar aqui me parece um lugar bem legal, bem interessante da gente começar aqui a nossa jornada, tá certo, galera? Então, deixa eu ver aqui em cima. Ah, e aqui ainda tem caça, não, tranquilo, fechou. É esse lugar aqui que a gente vai começar, galera. Eu poderia, isso aqui é fonte verde também? Aqui são ervas, eu tenho ervas ali embaixo também, na verdade não tem. Mas eu tenho aqui embaixo. Ok, eu tenho ali embaixo, então eu vou utilizar esse local aqui pra gente começar. Destruiu uma erva, mas tá tudo bem. Nós vamos girar uma carta agora e nós vamos decidir se nós podemos usar essa carta agora, se nós queremos usar depois e tudo mais. Basicamente, aqui eu tenho uma carta que aumenta a produção de ferro, tá? Em 25% por 4 anos. Uma produção gerada por deers ali, pelos viados, né? Em 20% por 3 anos. Ou eu posso ganhar aqui 4 villagers, né? Tudo isso aqui é maravilhoso. Eu acho que eu vou salvar essa cartinha aqui dos villagers, que vai ser mais interessante pra gente. Então nós começamos nesse ponto aqui. Eu já vou até aumentar a velocidade aqui, pessoal, que nós vamos precisar. Com certeza. E eu vou começar aqui a construir o que seria o nosso settlement, tá? Porque inicialmente nós vamos construir o town center aqui. Esse cara aqui a gente vai precisar dele. Depois, pessoal, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, com certeza, tá? De um storage. E vocês vão ver que esse jogo aqui é bem limitado pela questão de storage. Então a gente vai botar um storage aqui. E nós vamos colocar ainda algumas casas, pessoal. Então vou colocar aqui uma casa nesse lugar aqui. Perfeito. E eu gostaria... Geralmente eu coloco ali por trás, né? Mas eu vou colocar essa casa nesse lugar aqui agora. Uma aqui. Mas por que que tá fechando? Vamos lá. Uma aqui. Agora sim. Uma aqui. E outra aqui, tá? Cinco casas nesse início são mais do que o suficiente. E além disso, pessoal, uma coisa que eu sei que a gente vai precisar aqui logo no início é de água, tá? Então por isso que eu vou fazer um setorzinho de água. Deixa eu pensar. Eu acho que nessa região aqui está ok. Eu poderia fazer aqui embaixo também. Não daria nada. Mas aqui embaixo também não é ruim. Vamos fazer aqui mesmo. Setorzinho de água pra gente. E nós vamos passar ainda algumas estradas aqui. Só pra facilitar os nossos villages a andar, transitar nessa região aqui, tá, pessoal? Vamos fazer até aqui e daqui até aqui por enquanto. Bem como daqui até aqui por enquanto. Perfeito? Perfeito. Então isso aqui é o nosso start. Isso aqui é o nosso início. Já já nós vamos nos preocupar aqui. Ah, faltou um negócio, galera. Eu preciso, né, coletar alguns recursos. Primeiro, vamos... Na real, vamos coletar todos esses recursos aqui. Eu vou precisar de pedras, com certeza. Pedras aqui, madeira nessa região. A gente vai precisar também. A gente pode mandar cortar. Vamos pegar essa madeira, essa madeira aqui. E esse lugar aqui também a gente vai tirar. Porque eventualmente a gente vai precisar desse espaço aqui, né? Tem que tomar bastante cuidado com os lugares que a gente explora. Eu não sei se vocês repararam, mas o mapa ele começa fechado pra gente, né? E conforme nossos villages andam pra lá e pra cá, Nós vamos descobrindo o que que existe no mapa, tá certo? Legal. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui de ocupação, pessoal. Nós temos laborers, builders e várias outras profissões aqui. Nós vamos preenchendo conforme nós formos construindo aqui nossas casas e coisas desse tipo. Uma coisa que eu gostaria de fazer aqui lá, já no início, é o seguinte. Eu quero fazer um hunting. Esse hunting, ele tem que ficar um pouco mais longe e ele tem que... Ah... Ah, quer saber? Eu vou fazer um hunting daqui a pouco. Vamos fazer aqui primeiro o fishing hut, tá, pessoal? Fishing hut aqui vai nos ajudar a ter um pouco de comida aqui no início, tá? E eu acho que esse fishing hut fica ótimo nesse lugar aqui mesmo. Então, colocado ele aí, eu vou colocar aqui também ainda uma estrada até aqui. Pra que a gente consiga chegar aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas na hora que eu cliquei aqui no hunting hut, Tá vendo que tem um... Uma linha tracejada amarela fora dela e uma linha laranjada... Um círculo alaranjado ali reto, né? Assim, contínuo. Pois é, vamos lá. Esse amarelado é até onde os meus caçadores podem ir. E esse... Perdão, vamos lá. Deixa eu melhorar. Esse alaranjado, tá? O contínuo, é onde os meus caçadores vão caçar. É a região que os meus caçadores vão caçar. Agora, esse amarelado é até onde eu posso designar essa região de caça, certo? Se eu setar essa cabana de caça aqui, vai ficar um pouco mais fácil pra vocês entenderem, tá? Deixa eu fazer isso, pessoal. Vamos pensar aqui onde eu vou colocar essa cabana de pesca. Eu acho que eu vou... Essa cabana de caça, perdão. Eu quero colocá-la aqui... Nessa linha. Eu vou colocá-la aqui assim. Vou ser um pouco mais baixo. Vou colocá-la aqui assim. Espero que aquilo ali não nos atrapalhe. Colocado lá, pessoal, eu vou subir aqui a nossa estrada, tá? Bem importante, ok? E o que eu vou fazer aqui também... Eventualmente, eu vou colocar uma cabana. Daqui a pouco a gente faz isso, pessoal. Por enquanto, isso aqui é o suficiente pra gente. E eu tenho que ficar de olho aqui nos ursos, tá? Eu tenho que ficar bem de olho. Tem muita gente reclamando aqui porque a galera tá sem casas, né? Então, isso é ruim. Seria legal que eles priorizassem. Vou até colocar pra eles priorizarem as casas aqui. Prioriza aqui. Prioriza aqui, por favor. Prioriza aqui. E prioriza aqui. Pronto, ok. Legal. O que que tá rolando? Tá, tá faltando house, né? E tá faltando pedras. Não, tem nove pedras aí, pô. A galera tá pegando pedra devagar e sempre. Ok. Vamos coletar esses recursos aqui também. O que é isso? Stone, né? Ok. Então, tá certo. Tem mais pedras aqui. Tem algumas pedrinhas aqui. Eu tô evitando, por enquanto, passar perto desse lugar de urso aqui. Inclusive, já tem um urso andando pra lá e pra cá. Esses caras, eles costumam atacar os nossos villages aqui. Ok. Deixa eu pegar essas pedras aqui, pessoal. Tá? Isso é importante pra gente. Essa aqui também. A gente tá zerado de pedra. Isso é bem ruim. Tá minerando uma pedra ali. Tá. Eu vou ter que pegar, provavelmente, essas pedras aqui também. Vamos colocar aqui pra gente pegar. Perfeito, ok? Porque ainda tá faltando pedra aqui. Esse lugar aqui tá faltando comida, tá vendo? No início, pessoal, a gente começa com algumas comidas ali, ó. Smoked meat, smoked fish e bread, tá? Então, no início, a gente tem uma certa reserva. Por isso que eu não saí simplesmente... Arruchando um monte de comida aqui pra gente, tá, galera? É importante ressaltar isso aí. Tá. Eu tô com um problema aqui justamente com madeira, né? Deixa eu tirar madeira desse lado aqui por enquanto. Eu realmente tô com medo desse urso. Ele tá andando cada vez mais pra cá. Isso pode ser problemático pra gente. Ok, ok. Vamos tirar essas madeiras aqui embaixo. Por enquanto, tudo tranquilo, né? A galera aqui tá reclamando que não tem água, que não tem um monte de coisa. A gente precisa de muita madeira ainda, pessoal. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Eu não quero destruir essa floresta aqui. É importante que a gente não destrua a floresta, tá, galera? Nesse início, pelo menos. Quanto mais floresta, mais chance de você pegar recursos dela, tá? Então, é assim que geralmente funciona. Vamos lá. Deixa esses caras pegarem aqui. E vamos construir a casa. Vamos construir o hunting e o fishing. E é isso. Inclusive, nossa comida tá diminuindo aqui rapidamente. Beleza, pessoal. Nós estamos terminando aqui o nosso fishing hut. E tá na hora, porque assim, nossa comida tá acabando. Então, se lançar ao mar e buscar peixes, vai ser bem necessário aqui pra gente. Seria legal a gente colocar uma prioridade aqui, né? Aproveitar que aquilo ali tá terminando por enquanto. Deixa eu olhar aqui na ocupação. Tem dois builders, acho que... Ah, a galera foi dormir. Não! A gente tá sem comida, galera. Vem aqui, ó. Termina... Ah, pronto. Nossa amiga aqui vai terminar de construir nossa cabana. Serra, serra. Bate, bate. Serra, serra. E tá lá nossa cabana. Ok. Cabana de pesca tá aqui. Justo há tempo, né? Começou o inverno. Então, aqui eu vou setar o máximo de pessoas justamente pescando, por enquanto. Vai ser o nosso... Nossa fonte de comida nesse início. E além do mais aqui... Daqui a pouco eu vou setar alguns hunters aqui também. Tinha alguns veados aqui. Eu confesso que eu não estou vendo mais fonte de caça. Talvez eles tenham fugido, tá? Porque eu invadi muito a floresta. Era exatamente sobre isso que eu tava tentando falar pra vocês. Então, complicadíssimo pra gente. Galera, agora fica com frio. Inclusive, galera, uma coisa muito legal desse jogo aqui é o seguinte. Se nós abrirmos o profile de um personagem, dá pra ver todo o status dele. O que ele tá usando, o que ele não tá usando e tudo mais. Isso aqui é muito legal, galera. Eu achei muito legal mesmo, tá? Dá pra ver o quanto de fome ele está. Dá pra ver o quanto de educação ele tem. É bem interessante essa parte do jogo, tá? Bem interessante mesmo. Ok. A galera tá indo tentar pescar, mas tá muito frio. Infelizmente, tá. A lenha que eu tenho aqui é uma lenha que a gente começa com ela, tá? Eu não... Eu ainda não tenho lenhador. Tem quatro imigrantes querendo entrar. Por enquanto, eu não vou aceitar, porque eu tô com um problema aqui de comida, de madeira, enfim, né? Tenho vários problemas aqui. É melhor não pegar imigrantes nesse momento. Fora que imigrantes sem lentes entrarem. Eles vão tentar se vestir. Eles vão tentar pegar... Ferramentas e tudo mais. Então, é melhor não. A galera tá aqui, né? Terminando essa parte aqui. Repara que sempre sobe o quanto do trabalho que eles estão completando, né? Então, é bem interessante. Isso é baseado nas habilidades. Se a gente clicar neles aqui, pessoal... Eles têm habilidades aqui embaixo, ó. Melhor habilidade. Por enquanto, é builder. E ele tem três estrelas em builder, tá vendo? Work rate 72%, etc. Então, é bem legal essa parte aqui deles, tá? Ok? Perfeito. Vamos colocar aqui uma galera pra justamente caçar. Eu quero tentar setar o Hallie Point aqui nessa região. Perfeito. Dessa forma, a galera que tá aqui caça nessa região. Em teoria, é pra ter caça nesse lugar. Mas, por enquanto, eu não estou encontrando, né? Deixo uma pessoa aí caçando, por enquanto. Feito isso, uma coisa que eu vou precisar aqui urgentemente, tá, galera? Antes que nossos caras morram de frio. Que é um woodcutter. Então, o woodcutter aqui vai ser bem necessário pra gente, né? Deixa eu pensar onde eu vou colocar aqui. Porque esse lugar aqui é um lugar de alto valor, por enquanto. Acho que eu vou colocar esse woodcutter aqui. Beleza. E junto ao woodcutter, eu já vou colocar aqui o Forrester Hut. Mas o Forrester, na verdade, eu acho que eu prefiro colocar ele um pouco mais longe. É, eu vou colocar ele um pouco mais longe da cidade. Pensando aqui, pessoal. Ele poderia ser... Aqui assim. Ok. Acho que aqui assim tá ok, hein? Perfeito. Perfeito. Deixo o Forrester ali. Estou reclamando justamente que a gente ficou sem madeira, né? Então, mais uma vez, eu vou adentrar aqui pra dentro da floresta. Vou tomar bastante cuidado com isso. Já contei isso pra vocês, né? Quanto mais a gente adentra a floresta, mais recursos a gente tira dela. Perfeito. E um outro cara que a gente vai precisar aqui também, eventualmente, vai ser, né? Será o nosso Gatering Hut. Se bem que, por enquanto, comida a gente tá bem, né? Tá comendo peixe e carne, basicamente. Tá ok. Então, eu não vou me preocupar tanto com comida, não. Vamos me preocupar aqui, por enquanto, com madeira, né? Vou colocar a prioridade do Forrester Hutter ali. Porque, querendo ou não, é ele que vai produzir madeira pra gente. É o único cara que a gente tá construindo também, né? Então, tem nem como ter outra prioridade aqui. Vamos lá. Galera, olha que legal o cara arrastando a caça, ó. Bem legal, né? Bem legal. Esse aqui é um detalhe que adiciona muito pro jogo. Ele tá arrastando a caça aqui pra cabana de caça. Pronto. Aí, ele vai lá tirar a carne dela. Vai aproveitar ali o que seria o couro, etc. Né? Bem legal. Muito interessante, tá? Perfeito. Com isso, pessoal, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer muita coisa, na verdade. A principal delas é justamente começar a construir aqui o que seriam a produção de roupas aqui pra gente, tá? Tô com bastante peixe. Isso é bem interessante. Bom, deixa a galera pegando peixe aí. Não dá nada. Acho que eu tenho um caçador só, né? Por enquanto é o suficiente. E eu vou ter aqui também um firewood só. Eu vou até setar aqui. Eu quero ter, no máximo, 100 firewoods de estoque, por enquanto, tá? Não quero mais do que isso, porque senão pode comprometer aqui a produção de madeira. Deixa essa galera aqui trabalhar aqui. Seria importante pra gente. E eu adoraria fazer um getware. Mas por enquanto, eu acho que seria ruim. Seria interessante também a gente fazer um miner hut. Só que eu confesso que eu não sei como funciona o mining direito, pessoal. Aqui eu tenho... Aqui é ouro? Ah. Aqui é pedra. Ok. Só que eu não tenho ferro, galera. E isso não é... A melhor coisa de não ter. Cara, eu realmente preciso de um herb hut, de coisa desse tipo aqui. Aqui é mushroom. Opa. Isso aqui é iron. Então, pronto. A gente pode ter um mining aqui nessa região. Vai pegar pedra, vai pegar ouro do outro lado. E talvez ferro desse lado aqui. Então, tá ótimo. Nós vamos precisar desse recurso também. Eu vou até começar a setar esse cara. Aparentemente, ouro a gente não consegue setar, né? Tá. Eu vou colocar... Esse cara... Nessa região. Infelizmente ficou longe. Mas tudo bem. A gente vai colocar nessa região aqui. Vamos passar justamente a nossa estrada pra cá. Trazendo essa estrada pra cá. Talvez eu faça um storage aqui perto dele. Pra ficar mais próximo, né? Pra ele entregar os recursos. Talvez. Aqui, por exemplo, a gente já tá com problema no storage. Tá vendo? Ele tá sem lugar pra entregar a quantidade de comida que nós temos. Enquanto eu não tenho cartas pra se colocar aqui, tá tudo bem. Opa. A gente tá com pessoas sem casa, galera. Eu não tinha me ligado nisso. Tá. Vamos fazer aqui mais algumas casas. Eu quero uma aqui. E outra justamente aqui. Thank you. E aqui também eu vou querer casas. Eu quero uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Perfeito. Ok. E aí a gente passa pela velha e boa estrada nessa região. E está ótimo, certo? Ok. Perfeito. Isso aqui já é o suficiente pra comportar a gente por bastante tempo, né, galera. Deixa a galera construir aqui o nosso mining hut. Inclusive, eu vou até aumentar a prioridade aqui. E querendo ou não, isso aqui é produção de pedra pra gente. Nós já temos o forrester aqui. Eu gostaria de colocar duas pessoas, pelo menos, trabalhando em forrester. Deixa eu ver como que a gente tá de pessoas. Talvez até três pessoas no forrester não sejam a ideia, tá? Três pessoas no forrester. A gente tem bastante comida por enquanto. Tá tranquilo, tá? Não vou me preocupar com isso. A nossa caça ali, ó, tá funcionando muito bem. Tem três dears aqui. Tem que tomar cuidado com isso. Conforme a gente vai caçando, vai sumindo, né, galera? E é isso por enquanto, né? Então, o mining hut ali e tal. Tá tranquilo. Deixa a galera terminar. Esse... Quantas pessoas estão sem... Quantas famílias estão sem? Adoraria saber. Tá, você tá sem madeira. Tá, isso é bem ruim. Vamos pegar mais madeira aqui, então. Eu vou tirar a pedra aqui. Eu quero pegar só a madeira. Por enquanto, eu vou tirar dessa região aqui. Porque, querendo ou não, eu estou crescendo pra essa região, né, galera? Então, faz sentido a gente tirar dessa região aqui por enquanto. Essa região aqui eu não quero. Porque aqui tem muita coisa pra fazer gathering. Então, se a gente tirar, provavelmente a gente vai começar a perder nossos problemas. Aparentemente, eu tenho uma pessoa doente. Tá, tá com resfriado. Isso significa que nós precisamos de um herb. O que é ruim, porque eu não tinha me preparado pra isso. Cadê? Tá, o herbalista, ele ainda não está pronto. Nós vamos precisar, então. Não de food production, de serviço. Também não é serviço. Cadê? Cara, não é food production. Tem um lugar que a gente pega erva sem ser o herbalista do workshop. Ah, tudo bem. Não. Na verdade, pra habilitar o herbalista, a gente precisa de um... Nós vamos precisar de um gathering hut. Essa é a questão, galera. Essa é a questão. Deixa eu pensar aqui. Estou pronto pra... Tá. Vamos começar a lutar aqui com o que seria os ursos, tá, galera? Aí é verdade. Um, dois, três. Um, dois, dois, três. E mais um pra cá. Vou colocar esse... Esse gathering hut nessa região. Bom. A gente vai destruir um mushroom? Tá. Não seria o ideal. Mas por que que destrói um mushroom? Tá. Vou colocar um pra lá. Ainda destruiu o mushroom. Tá zoando, pô. Então, vou colocar você aqui. Pode ser? Pronto. Pode ser. Vou colocar você ali. O problema é que nós temos a beer cave ali. Que nós temos que ir lá dar um jeito, galera. Então, vou selecionar todo mundo aqui. Todos os meus villages. E vou clicar aqui pra gente dar um jeito nessa beer cave. Então, a galera veio. Problemático, ó. Ainda teve um beer que saiu dali. Uh, matou um village meu. Oh, no! Tá. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava, galera. Uh, dois villages, na verdade. Oh, no. Vamos usar nossa carta, galera. Vamos usar nela. Colocar mais pessoas aí pra dentro. Porque senão a gente teria comprometido aqui, né? A nossa produção. Ok. Tenho dois builders. Um hunter. Pegar esse fichinho. Ah, por enquanto tá ok. Eles vão pedir pra que eu faça agora, galera. Justamente um cemitério, tá? Isso aqui vai ser importante. Vai custar pedra, basicamente. O tamanho é 5x5. Vamos fazer um cemitério justamente... Deixa eu pensar, vamos fazer ele aqui? Vamos fazer esse cemitério ou talvez aqui. Tá. Eu vou fazer esse cemitério aqui, na verdade. Acho que tá ok, hein? Pronto. Deixa eu fazer lá. E o cemitério aqui, a gente vai conseguir enterrar as pessoas que morreram lá. Então isso tá ok. A gente tá precisando do herbalista ainda. Agora tem duas pessoas resfriadas. A gente não tem ervas medicinais nem nada. Não tem muita coisa aqui que falta, né, galera? A gente precisa do Gatery Hut. A gente precisa dessas coisas aqui. Deixa eu priorizar o Gatery Hut aqui, porque senão eles vão ficar construindo casas aqui infinito, tá, galera? Vou colocar o Gatery Hut e essa casa aqui, por enquanto, priorizado. E isso tá ótimo. A gente tem produção de madeira agora a partir desse cara. Deveria ter produção de pedra, pelo menos, a partir desse cara. Vou colocar, inclusive, mais dois mineradores aqui. Tá ótimo. Por enquanto, eles só estão acessando stone. Deixa eu ver se eu consigo acessar stone e ferro. Na verdade, consigo, assim. Tá ótimo. Então começa a pegar isso aí, por favor. Eu quero ter pelo menos 100 stones e 100 ferros no meu estoque. Não mais do que isso. E não menos também. Ok. Isso aqui tá ok também. Deixa eu ver aqui. Você tá plantando... Por enquanto, isso aí tá ótimo, né, galera? É exatamente alguma coisa nessa linha que nós vamos precisar. Daqui a pouco, na hora que o Gatery Hut e o Werevales Hurt estiver pronto, eu vou ter que mudar um pouquinho as coisas aqui, tá? Por enquanto, galera, o que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Joguinho é muito gostoso de jogar. Contudo, galera, requer um pouquinho de tempo, um pouquinho ali de perícias. Se você já tem um conhecimento aqui em Banisha de outros jogos, isso aqui vai ser tranquilo. Mas é bem importante que vocês tenham isso em mente, tá? No próximo episódio, provavelmente, nós vamos sofrer com algumas coisas. Sofrer com problemas com falta de roupas, com falta de ferramentas e outras coisas desse tipo. E vamos tentar superar isso aí. Mas é um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.